Moradores de cidades próximas à Terezina estão reclamando, sabe o quê? Do aumento da violência nessas regiões. É aquela história que nós trouxemos, inclusive um telespectador reclamando sobre roubos em Demervalobão, o telespectador falou, o outro já veio falar sobre os arrombamentos que estão acontecendo em Davicaldas, Gameleira, União, essas cidades próximas aqui de Terezina. Então nós entramos em contato com o próprio secretário de Segurança Pública, o Rubens Pereira, e ele vai falar aqui para a gente, coloca aqui na tela. Secretário Rubens, bom dia secretário, conte aí para a gente que medidas estão sendo tomadas pela Secretaria de Segurança aqui no Piauí. Bom dia! Em relação a toda essa região metropolitana de Terezina, com certeza merece uma atenção especial. Então para Davicaldas, Gameleira e aqui Demervalobão também, e toda essa região que envolve com certeza a necessidade de um policiamento mais reforçado, nós vamos fazer isso. Nós sabemos da importância que é essa região para Terezina e também dos impactos que sofrem com a violência, a criminalidade, principalmente a criminalidade violenta em toda essa região, o impacto que recebem por pertencerem a essa grande região da cidade de Terezina. Então nós vamos, nós estamos inclusive fazendo parceria com o 11º Batalhão aqui da Polícia Militar do Maranhão, do outro lado aqui em Timor, e parcerias também com a Polícia Rodoviária Federal e outras instituições para que juntos, de forma integrada, a gente possa atuar para reduzir esses indicadores, principalmente esses assaltos. A Polícia Civil também tem a sua participação, tem dado a sua participação, e nós vamos continuar investigando. Essas pessoas que fazem esses tipos de delitos são pessoas já conhecidas da polícia, que entram e saem das delegacias e do sistema prisional. Nós vamos continuar investigando porque a nossa missão é essa, é fazer com que essas pessoas que continuam ou teimam em delinquir, que voltem e retornem ao sistema penitenciário. Quanto à ação da Polícia Militar, ou à atuação da Polícia Militar, também nós vamos reforçar, levando essa informação e esse pedido, e a nossa determinação para que reforcemos o policiamento ostensivo nessas áreas.